Uma saudação ao Portal Vermelho. Nós estamos aqui na reunião da Frente Brasil Popular, organizando essa luta de resistência contra o golpe. Um golpe que tem origem na não aceitação do resultado eleitoral. Setores da direita que não admitiram a derrota nas urnas em 2014, querem caçar o seu voto, caçando o mandato da presidenta Dilma, querem caçar os direitos sociais como a ponte para o futuro, que é, na verdade, um túnel do tempo para o passado de perseguição, aos direitos dos trabalhadores. Portanto, esse golpe também é contra você. E aqui nós estamos fazendo um grande chamado para sair às ruas, nas ruas contra o golpe, para barrar esse golpe, defender a democracia e defender a nossa Constituição.